Homem branco matou uma parte dela E ela não ia deixar o homem branco sem punição Completou uma anoque Colocando um pedaço de tronco seco na fogueira Aos poucos, os gritos e tiros dentro da igreja cessaram E o silêncio tomou conta de toda a vila André, o que vamos fazer? Perguntou um dos homens na tocaia Vamos lá ver o que está acontecendo André Vidal e os outros saíram de seus esconderijos E foram rumo à porta da igreja Onde está Antônio Vilas? Questionaram-se Eu que vou saber, aquele medroso deve estar escondido em algum canto Respondeu André Os homens se aproximaram da porta da igreja E do lado de fora gritaram Está tudo bem aí? Eles não tiveram nenhuma resposta Se entreolharam e André Vidal acenou com a cabeça para que a rompassem E não tem como a pararmos? Questionava Silvano Homem branco não entender Ela não queria a guerra Apesar da dor, permaneceu longe da vila Até o dia em que viu a pira acesa Ela então retornou Eu pude sentir suas lágrimas de dor E sua sede de justiça Quando os homens arrombaram a porta Foram derrubados por duas imensas feras negras Atirem! Gritava André disparando Porém não tiveram tempo Havia acontecido um massacre no interior da igreja E seus companheiros estavam estraçalhados Um de seus tiros acertou uma das peras Que partiu para cima deles E arrancando a mão com arma e tudo Em desespero, André começou a correr pela estrada Não havia mais ninguém na vila Estavam todos mortos O padre provavelmente estaria também Pensou ele já na saída Neste momento Ele viu uma jovem de longos cabelos negros nua Sair da mata Com um susto ele caiu sentado Você me acha atraente, André Vidal Questionou ela com olhos brilhantes Nós matamos você, demônio Gritava ele arrastando-se pelo chão Não foi isso que eu perguntei Bradava com uma voz grave Você me acha atraente como minha mãe? Enquanto ela se aproximava dele As feras negras saltaram sobre André Vidal Ficando ao lado da jovem Muito bem, cãezinhos Vocês fizeram um ótimo trabalho Mas agora eu não preciso mais de vocês Agora é comigo Disse ela se abaixando entre eles Com um movimento rápido Enfiou as duas mãos no peito das feras Arrancando o coração das duas Como eu disse Você seria o último Falou olhando para André Com olhos brilhando em amarelo Você está morta Eu matei você Derrava André se arrastando pelo chão Ela sorriu Enquanto seu corpo se transformava Seus lindos cabelos negros Caíram dando lugar a uma pelagem marrom Em suas mãos As garras se tornavam visíveis Você violentou minha mãe Depois tentou matá-la Uma parte de mim Ficou naquela floresta, seu maldito Você matou minha irmã gêmea Pra Dava terminando de se transformar Ainda no chão Ele viu a criatura imensa Se aproximar Arqueada com garras imensas Na sua direção Ela ergueu o corpo dele Pelo pescoço Mostrando as imensas presas Antes de ter sua cabeça Estraçalhada pelas garras dela André pôde sentir o hálito quente da fera Ao ficar muito próximo de sua boca Com uma das garras Ela segurou seu corpo E com a outra a cabeça Erguendo-o acima de si Segundos depois Uma cabeça e um corpo separado Haviam sido reduzidos Apenas a miolos Quando as crianças nasceram Eu não pude voltar pra tribo Eles não aceitariam as duas Construí essa casa E cuidei das três Jaqueline Selina E Selene As duas gêmeas Não se separavam E na primeira transformação Selina se transformou Na fera negra De olhos vermelhos Selene na maior De olhos amarelos Selene era mais forte Conseguiu aplacar a dor De saber que sua mãe Fora violentada E que elas eram fruto De tamanha crueldade Ao contrário de Selina Que nunca aceitou Na primeira oportunidade Que teve Ela foi em busca De vingança Sem concordar Com o que ela fazia Selene Partiu daqui Porém Ao ver a irmã Que tanto amava Queimando na pira Ela não se conteve Enquanto falavam Um uivo de vitória Cortou a noite Acabou Disse Manor Que se levantando E indo pra trás da casa Voltando um tempo depois Com o cavalo selado Toma Pega este cavalo E parta Pra longe daqui Não volte mais Deixe tudo isso pra lá E você será poupado Silvano Sem questionar Pegou o cavalo E partiu Rumo a capital Da província Na manhã seguinte A vila do imperador Ardia em chamas E ao longe Uma jovem Observava tudo Quando a vila Se tornou cinzas Ela desapareceu Na floresta Tempos depois A vila foi reconstruída Por bandeirantes Porém a fera Nunca mais foi vista Apenas ouvida Em algumas noites De lua cheia Cacique O senhor contou a história Como se tivesse vivido Questionou um curumim Talvez eu tenha Disse ele Afagando a cabeça Do pequeno índio Mais um uivo Cortou a noite E o cacique Saiu da oca Observando a mata Um sorriso Brotou em seu rosto Sinto saudade Também Selene Pensou ele Dando uma tragada Em seu cachimbo Contou-me Asso-se Apenas E Amém. 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 Amém.